Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket e a gente mais uma vez trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 3 da nossa série de Naruto Craft Guerra. Então antes de começar o vídeo, galera, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza? Não perca os 3 vídeos, meio-dia, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. Vamos parar de enrolação, galera, e já vamos começar a matar aqui esses bichos na humildade mesmo, porque hoje eu quero farmar, galera. Quanto mais eu farmar, vai ser melhor. Então, mano, tem muito mob aqui e eu vou dar uma boa limpada, tá ligado? Eu vou dar uma boa limpada aqui nesses mobs, galera, porque tem muito, você tem muito mob aqui mesmo e eu vou estar limpando tudo. E também, galera, eu quero estar fazendo o quê? Abrindo as minhas luck, porque hoje eu vou ter sorte na luck block, galera. Hoje tá escrito que eu vou ter muita sorte na luck block e eu já vou estar conseguindo abrir, mano, porque, é sério, quando eu falo que eu vou ter sorte, é porque eu vou ter sorte na luck. E pior que eu sou um cara muito surtudo, por incrível que pareça, rapaziada. Opa, veio uma armadura, galera. Nice, veio uma armadura. Opa, galera, nice, nice, veio maçã, galera. Nice, veio muita maçã, velho. Calma, calma, calma. Muito eu não sei. Vamos ver quanta veio. Vai, vai, vai. Eu quero ver quantas maçãs veio, galera. Quantas maçãs veio. Cadê as maçãs? Ah, tá aqui, tá aqui. Caraca, mano. Vamos ver, vamos ver. Quantas maçãs, quantas maçãs, galera. Uh, três maçãs douradas, mano. Vou logo colocar, sabe onde, galera? Já vou deixar aqui no meu ender chest mesmo, tá ligado? E vou continuar abrindo essas luck block, rapaziada. Eu tô falando que hoje eu já dei sorte aqui nas luck, mano. Tô falando que ia dar muita sorte nas luck. E, galera, como o veneno me ajudou... Ah, vem isso aqui. Ah, você vai querer matar, né? Como o veneno me ajudou, galera, eu vou ver se eu dou uma cap pro veneno, tá ligado? Uh, muitos blocos, galera. Nice, muitos blocos, tá. Pegando mais ender peel. Ai, galera, mano, rapaziada, vem um mais, vem um mais, vem um mais, vem um mais, vem um mais. Tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Vamos ver quanta aproximação total. Nossa, agora veio bastante, rapaziada. Agora veio bastante. Nossa, tô dando muita sorte, galera. Nossa, tô dando muita sorte, cara. Eu tenho que aproveitar essa minha maré de sorte, tá ligado, galera? Nossa, eu tenho muita sorte com o assunto é luck na guerra, galera. Meu Deus do céu, vamos ver. Tá, não veio mais muita coisa, não. Porém, eu vou continuar farmando, rapaziada. Vou continuar farmando, velho. Ah, tem uma lucky block aqui ainda e... Boa, eu vou pegar minha armadura, que eu também não peguei minha armadura, galera. Beleza, família. Agora é a hora de eu dar a limpada aqui, né, galera? Agora é a hora de eu dar a boa limpada aqui e matar todos os mobs, cara. Nossa, eu vou limpar muito aqui, galera. Vocês não estão em noção do quanto que eu vou limpar aqui, velho. Na humida, galera. Nossa, eu vou pegar muito chakra, galera. Muito chakra mesmo, tá ligado? Quanto mais chakra eu pegar, vai ser melhor. Eu não peguei pão, né, galera? Ah, pão, tô com pouco, né, velho? Caraca, mano. Esqueci de pegar meus pão, mas não tem problema, não, galera. Não tem problema, não. Vou continuar assim mesmo, do jeito que eu tô. E vou tá limpando todos esses extras que tão aqui, galera. Todos, todos, todos. Bom, galera, o PVP tá on, mas eu farmei muito, muito, muito. E eu acho que eu consigo tá fazendo aqui, galera. O meu tem sem ganho, mano. Punhos, punhos. Eu tenho que fazer esse, né? O que que falta? Ah, falta só um. Eu vou conseguir tá fazendo. Eu vou conseguir tá fazendo esse super aqui, tá ligado? Pronto. Agora o que que eu faço, galera? Eu vou tirar isso daqui do meu inventário. Pega esse e agora eu vou fazer aquele punho gentil espiral. Pronto, punho gentil espiral, galera. Agora tem sem ganho. Vamos ver o que que eu falto pra ele tá fazendo. Tem sem ganho. O jogan. Falta o jogan. Como faz pra fazer um jogan, galera? Tá. Punho gentil espiral. E o modo sábio, o mokoton, galera. Nossa, moku. Nossa. Ah, mais esses chakras. Suave, galera. Eu vou sair pra limpar, mano. Eu vou sair pra limpar tudo. Eu vou sair muito pra limpar, galera. Nossa, mas eu vou sair demais pra limpar, tá ligado? Vou sair demais pra limpar. Beleza, galera. Tô aqui fazendo a minha rotação. Pronto, fiz a minha rotação, cara. Tá, eu consigo tá fazendo aqui a rotação. Guardo esses punhos. Tá, vem aqui esse e... Pronto, galera. Tô com um de defesa e tô com um de ataque, né? Um de defesa e um de ataque. Pô, não vai fazer o terceiro. Eu vou precisar fazer o jogan, galera. Tá isso, eu preciso fazer o negócio do Hashirama, né, velho? Tem alguém aqui perto? Ah, é o veneno. Hashi. Vamos ver o que que eu falto pra fazer o Hashirama. Ah, só alguns chakras, velho. Só alguns chakras, mano. Caraca, só alguns chakras, galera. Pra eu fazer o negócio do Hashirama, velho. Beleza, galera. Eu já tô com a minha célula do Hashirama. Vou ativar essa célula lá do Hashirama 2. Tá, e agora eu preciso fazer o quê? Ah, é safe. Mano, será que eu vou conseguir, galera? Será que eu vou conseguir? Tirar isso daqui. Vamos tá tirando isso só pra ver se eu vou conseguir. Tem. O que que precisa? Um jogan. Vamos ter que fazer o jogan. Jogan. Tá, falta um. Um chakra. Um chakra, galera. Um chakra, mano. Um chakra, galera. Tá, pelo menos eu tô jogando, rapaziada. Pelo menos eu tô jogando. Tá aqui o veneno. Eu limpei quase tudo o veneno da área. Tá, como o veneno me deu item. Tá, ó, o veneno. Tá aqui, ó. Uma maçã, tá ligado? Então é isso, veneno. Eu não posso te dar mais do que isso, galera. Mano, eu vou guardar tudo aqui no meu ender chest, tá ligado? Eu ainda vou fazer o tencengã, galera. Eu ainda vou fazer o tencengã, mano. Vou fazer muito o tencengã, tá ligado, galera? Vou fazer muito o tencengã ainda. Beleza, tá tudo safe. E eu vou pra caça, galera. Eu vou muito pra caça, tá ligado? Pra ver se eu consigo matar alguém. Mas, mano, tá dropando, galera. Nossa, eu vou continuar farmando muito, galera. Eu vou continuar farmando demais. Oxi, ó o Rony. Ah, galera. O Rony tá sem modo, né, mano? Tá, o Rony tá sem modo, né, galera? Pô, eu também tô com o modo aqui guardado. É bom eu levar lá e guardar, tá ligado? Eu tô com o modo aqui. E esse modo é muito importante pra mim, mano. Mano, o Cris matou o veneno. Então eu posso saber que o Cris tá aqui perto, tá ligado? O Cris tá aqui perto, mano. Nossa, rapaziada. Mano, vocês precisam comentar muito como inetar, tá, galera? Eu preciso que vocês comentem como inetar, mano. Tá ligado? Pra mim é uma treta com o Inês, mano. Então vocês têm que comentar como inetar, galera. Vocês têm que comentar muito como inetar. Vamos tá juntando aqui, beleza? Se eu tivesse, mano, pilhagem na minha espada, vocês iam ver o quão forte eu ia ficar, galera. Se eu tivesse pilhagem, mano. Nossa, velho. Beleza. Cadê os doidos? Mano, eu preciso achar mais doido, galera. Eu preciso achar mais doido, velho. Pronto, galera. Eu acho que eu vou tá conseguindo fazer. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, se eu conseguir fazer, velho. Eu tenho, sem engano. Calma. Ten. Sem engano. Ah, falta esses Chakra Divino. Ah, tá guardado. Meu Chakra Divino tá guardado. Calma, calma. Peguei? Não, não peguei. Peguei, galera. Peguei, peguei. Vamos lá. Tc Gun. Safe. Safe, galera. Tc Gun. Calma, calma. Vamos ver os modos do... Vamos ver o que o Tc Gun dá. Nossa, safe. Safe, galera. Mano, eu vou ativar meus modos de novo, tá ligado? Vou ativar meus modos de novo, porque esse aqui dá vida. Pronto, Tc Gun. Safe, galera. Safe. Tô de Tc Gun, rapaziada. Mano, tô de Tc Gun, mano. Caraca, eu tô de Tc Gun, velho. Nossa. Eu não sabia que tava pra fazer. Ainda bem que eu matei muito tô nele, galera. Nossa, tô de Tc Gun. Nossa, tô de Tc Gun. Cadê o Inê? Pronto. Tô na casa do Inê, galera. Tô na casa do Inê, mano. Tô na casa do Inê. Beleza. Tô no Hokage. Pera. Então tá, o Inê falou que tá no Hokage, mano. Eu vou mandar que eu tô chegando, tá ligado, galera? Vou mandar que eu tô chegando. Véi, eu vou pegar mais uma cap, velho. Porque o Inê deve tá forte. Então o Inê deve tá muito forte. Então eu vou mandar que eu tô chegando, tá ligado? Vou pegar só mais uma cap, velho. Só mais uma cap. Cara, sério. Se eu morrer agora dessa vez, eu decreto que é o fim da minha guerra, tá ligado? Que não tem mais como chegar lá, não, velho. Pronto. Vamos tá pegando aqui seis aqui também. Sete. Pronto. Sete. Safe. Vamos tá indo. Vamos tá indo. Tô indo pro Hokage, galera. Tô indo pro Hokage, velho. Nossa, mas eu vou muito pro Hokage. Quem tá ali? Tá, tem que tomar cuidado com quem tá. Eu não sei. É o Rony, eu acho. Ah, o Inê tá atrás de mim. Beleza? Vamos, vamos. Tá, agora eu tenho que dar dano. Agora eu tenho que dar dano. Agora eu tenho que dar dano, galera. Se eu não dar dano... Tá? Se eu não dar dano agora, é mentira. Beleza? Comi mais maçã. Beleza? Agora eu tenho que dar dano, galera. Agora eu tenho que dar dano. Se eu não dar dano agora, fi. Tá? Comi mais outra maçã. Beleza? Agora eu sabia tancar, galera. Agora eu sabia tancar. Vamos lá, batalha. Galera, eu vou ficar um pouco quieto, tá ligado? Vou ficar um pouco quieto. Beleza? Quebrou alguma coisa, meu. Beleza? Comi maçã. Beleza? Opa. Comi outra maçã, galera. Comi outra maçã, rapaziada. Beleza? Comi outra maçã. Pronto. E aí, né? E aí, né? Opa. Tô girando aqui. Beleza, galera. Tô girando bem. Comi outra maçã aqui. Opa. Mano, o bicho não morre, velho. Ele deve ter muita vida, velho. Ele deve ter muita vida, galera. Nossa, ele deve ter muita vida. Tem muita vida. Tem muita vida, ele. E eu não peguei esse enderpeel. Esse é o problema. Vamos mais outra maçã. Tá pronto. Tem muita vida. Opa, morri. É, morri. Nossa, morri. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Eu vou pedir pra ele meu modo. Ah, mano. Vou tentar pegar, velho. Ah, mano. Eu vou ficar aqui, ó. Ah, mano. Ah, ele pegou meu modo, galera. Poxa. Poxa. Ah, tô magoado, velho. Ah, galera. Pelo menos eu fui VVP com ele esses dois dias, mano. Será que ele vai ser bonzinho em devolver meu modo, velho? Galera. Ah, mano. Ele não vai devolver, galera. Ah, mano. Agora eu fiquei muito magoado, velho. Puts, velho. Caraca. O esquema vai ser eu farmar mais, mano. O esquema vai ser eu farmar. Triste. Olha que desgramado. Tá, galera. O esquema vai ser eu farmar mais, mano. Não vou desistir, mano. Vou tomar uma poção de força, tá ligado? E vou farmar feito louco. Eu vi que tem uma poção de força. E tá de renegan, né, galera? Tá de renegan. Como que vai pegar pra fazer um renegan, mano? Renegã... Tá. Renegã Sasuke, mano. Precisa do modo sábio madeira. Renegã... É. Vou tentar fazer o renegan, né, galera? Mano, eu vou tentar fazer o renegan, rapaziada. Eu preciso muito que vocês comentem, né? Qual modo é bom, tá ligado? Eu vou tomar aqui uma poção de força, galera. Eu vou farmar, tá ligado? Eu vou tomar uma poção de força e vou ficar farmando, velho. E vou farmar muito. Tipo, farmar ao extremo, tá ligado, rapaziada? Bom, galera. Pelo menos o Sharingan eu já consegui fazer. Eu não sei se eu vou estar conseguindo fazer uma game kill do Sasuke, tá ligado? Ah, consigo. Pronto, fiz uma game kill do Sasuke. Vamos ver se ele é tão forte assim como eu tava pensando. É, dá 40 de vida da força. Eu não sei, cara. Tá, eu não sei se eu consigo estar fazendo Suzano... Consigo. Consigo estar fazendo Suzano ou já. Caraca, velho. Eu não sabia disso, mano. Nossa, tá. Suzano ou aqui. Safe, galera. Suzano ou. Bom, tô com Suzano ou já. Cara, eu acho que eu vou usar outra poção de força. Na real, não precisa usar outra poção de força, né? Esse modo já dá força. Então, acho que eu vou ficar farmando mais, tá ligado, galera? Até alguém mandar o pontinho lá, eu vou ficar farmando mais, mano. Enquanto todo mundo não mandar o ponto, a galera continuar gravando, eu vou ficar farmando, tá ligado? Não tô nem aí, velho. Eu vou ficar farmando mesmo e que se exploda, velho. Galera, o bom é que eu gastei todas as minhas maçãs e não deixei nenhuma por ali, né, mano? Eu gastei todas, mano. Todas, todas, todas que tinha pra eu gastar, eu gastei, tá ligado? Tá, o bom é que eu vi que também não é difícil eu tá fazendo Rinnegan, galera. Caraca, eu vou fazer logo o Rinnegan, velho. Nossa, mas enquanto eu tô no Rinnegan, tá ligado? O Rinnegan vai tá upando por quê? Por Rinne Sharingan, velho. Mas eu vou farmar muito, tá ligado? Eu vou farmar muito. Eu vou farmar, tipo, demais, galera. E é isso, rapazes. Nossa, eu vou ficar farmando até a galera mandar o ponto, tá ligado? Enquanto todo mundo não mandar o ponto, galera, eu vou ficar farmando, velho. Vou ficar, tipo, farmando pra caraca, velho. Tá um modo mó bom, mano. Caraca. Ah. O cara já tá com o negócio... Modo do... Nossa, esse modo, velho. Ah, poxa. Chamei ele de ingrato. Ingrato. Nossa, ele vai vir bonado pra me matar, mano. Nossa, velho. Logo chamei ele de ingrato, velho. Tô nem aí. Mano, eu limpei todos os Edsys que tava aqui e Tonery, mano. Minha spara até acabou a outra e eu tive que usar um pouco dessa, tá ligado? E agora, galera, eu vou ver se eu consigo tá, tipo, fazendo outro Magenkyou, tá ligado? Pra tá rushando no Rinnegan, rapaziada. Tipo, cara, eu quero ver muito se eu consigo tá fazendo isso. Tá ligado, rapaziada? Quero ver, tipo, demais se eu consigo tá fazendo isso. Vai ser, tipo, muito GG. Mano, eu matei muito os Edsys. Ah, consigo. Nossa, é até carma, galera. Nossa, velho. Tá. Fiz aqui esse negócio que eu sei que eu vou precisar. O que que eu preciso fazer? Ah, o outro Sharingan. Ah, não. Não preciso de Sharingan. Não, precisa sim. Precisa sim. Calma aí. Rinnegan. O que que eu preciso tá fazendo pra fazer o Rinnegan Sasuke? Vamos ver aqui. Rinnegan do Sasuke. Ah, eu preciso desse modo. Modo sábio. Tá, galera. Eu preciso então fazer a célula ativada, galera. A célula ativada. Ai, galera. Consegui dois. Beleza. Modo sábio ativado. Safe, galera. Mano, no próximo vídeo eu vou tá conseguindo fazer o Rinnegan, velho. Caraca, mano. Safe, galera. Nossa, tô com o modo sábio. Beleza, galera. Nossa, ganhei até uma espada, velho. Galera, eu vou tá farmando mais, tá ligado, mano? Vou tá farmando mais, velho. Não tem muito o que eu tá fazendo. Mas não tem nenhum e-mob, galera. Nossa, eu limpei muito os mobs daqui, tá ligado? Limpei todos os mobs possíveis que tinha pra limpar, galera. Mano, eu matei muito o mob. Vocês não tá ligado. Se eu tivesse pilhagem, galera, eu já teria muito forte. Mas, tipo, eu matei muito o mob. E eu vou continuar tá matando mais mobs, tá ligado, galera? Eu acho que eu preciso limpar mais ali que o veneno tá limpando ali também alguns mobs aqui. Eu acho que eu vou precisar do toner, então eu vou tá limpando o toner também. Mas, cara, eu limpei muito. Nossa, velho. Limpei muito o modo, galera. Limpei muitos modos. Vocês não têm noção, cara. Eu sei que o veneno resolveu fazer uma coisa forte. Galera, ah, sabe o que eu quero ver? Como faz pra fazer o Rine Sharingan, né, galera? Caraca, eu tenho que tá vendo como eu pego pra fazer o Rine Sharingan. Vou limpar tudo que tá aqui, galera. Tudo que tá aqui eu vou tá limpando, velho. Rine Sharingan. Preciso do Enkodou. Tá, Enkodou. Ah, o modo sabe de seis caminhas. O modo sabe de seis caminhas precisa de... Caraca, o modo Kurama completo. Nossa, então provavelmente... Ô, Crinzo. Tô sem nada, Zé. Ô, Crinzo. Tô sem nada, Crinzo. Tô sem nada, Crinzo. Pô, Crinzão. Pô, matei o Crinzo. Matei o Crinzo. Nossa, matei o Crinzo. Putz, na hora que eu ia encerrar o vídeo, ele veio. Caraca, mano. Na hora que eu ia encerrar o vídeo, ele veio. Nossa, velho. Que bobão, mano. Que bobão, galera. Nossa, que bocó, galera. Que bocó, mano. Me deu um Magenki Oro Shisui, mano. Nossa, olha que bocó, galera. Nossa, mano. Crinz é muito bocó, galera. Nossa, mano. Caraca, velho. Que bobão, galera. Nossa, o cara me veio do nada, velho. Nossa, o cara não veio do nada, galera. É. O cara veio do nada. Mas, rapaziadinho, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando os três vídeos por dia pra você não perder nenhum. E, rapaziada, mano. Deixa o likeão e eu quero que vocês comentem, por favor, o que os outros participantes têm. O comentário vai ser muito importante. E eu peço muito o comentário de vocês. Então é isso aí. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis.